Dados confirmam que a produção mineral brasileira alcançou patamares recordes dos últimos 10 anos. Nesse período, a participação da indústria extrativa mineral no PIB cresceu 156%. Em 2000, representava apenas 1,6% e em 2011 passou para 4,1%. A maior preocupação de organizações e movimentos sociais que atuam com o tema da mineração é em relação aos prejuízos socioambientais que esse crescimento acelerado traz para o país. Esta edição do TV Inesc aborda também a falta de participação da sociedade civil na construção do novo marco legal da mineração. Na prática, a atividade extrativa mineral não é só a mina. Ela é a mina e toda a rede de produção em torno da mina. Então você tem a atividade extrativa propriamente dita, os sistemas logísticos que vão levar esse minério para ser exportado até o porto. A primeira questão que a gente considera de fundamental importância no debate da mineração é a gente questionar a ideia que é passada para a sociedade de que a mineração está vinculada ao progresso, ao desenvolvimento de uma determinada região. Esse desenvolvimento está sendo para quê e para quem? A mineração tem impactado sobre muitos territórios quilombolas e esse avanço para a terra indígena é uma preocupação muito grande, porque nem se garantiu o direito ainda ao território de demarcação e reconhecimento desses povos e já vem ele sendo tratado fora a sua identidade de superficiário e como tal tem que ser retirado para que o minério seja explorado, para que dê divisa ao país. O Brasil é um dos principais fornecedores de minério em nível mundial. A gente hoje tem um cenário, um plano nacional da mineração até 2030 que estima que os principais minerais extraídos em solo brasileiro, os 16 principais, devem aumentar sua produção entre 3 e 5 vezes até 2030. Em 2011, o Brasil produziu cerca de 50 bilhões de dólares em minério. Mais de 90% dessa produção é direcionado para o mercado internacional, o que representa quase 20% do valor total exportado pelo Brasil para o mundo. Mais de 43% de nossas exportações são destinadas à China e só o minério de ferro representa mais de 80% do valor exportado. Em 2010, foram 153 milhões de toneladas de minério de ferro enviadas para a China. Na verdade, o conflito socioambiental tende a se aumentar exponencialmente com a ampliação da extração mineral. O Ministério de Minas e Energia vem discutindo a portas fechadas com propostas de novo marco regulatório para a mineração do país. E é uma discussão que está sendo feita, houve alguma participação das empresas nessa discussão, já foi feita uma audiência no Senado, mas sem participação nos movimentos sociais. É uma reforma que está sendo feita nos gabinetes políticos, muito pouco pública, não há debate nem participação. Então nós temos que discutir o código antes de chegar no Congresso, ou seja, na Casa Civil. Temos que abrir junto ao governo uma plataforma entre Estado, governo e sociedade civil para discutir um pré-projeto para que o governo mande para o Congresso Nacional. Se isso não ocorrer, as grandes minerações, as grandes empresas extrativas vão pressionar o Congresso e o Brasil vai ter um enorme prejuízo na questão mineral.